Então beleza, na ultima parte a gente brigou aqui na ultima live, né, na ultima parte, eu nem sei como que vai ser comportado esse vídeo depois, então... Na ultima live que a gente tava jogando, a gente distribuiu aqui o pessoal de Karakirn, né, a Verheim também, que já tava aqui com a cidade de Karakirn, então eu prometi pegar o resto da província dele aqui também, já que ele também tava com um cara que ia esgarrar, né, que eu tinha que pegar pra fechar a província. E agora eu prometi que vou pra Zulfbar, pra terminar de bater nesses anões aqui, a parte principal, antes que eles fiquem muito fortes, né, a ponto de ser um incômodo pra gente. Então, o Urzaga voltando pra cá. E aí, Frit, boa noite, tudo bem? Pode colocar a guarnição aqui, a ordem pública, que eu vou ficar conseguindo proteger aqui. Aqui, o Tz-Z-Z-Z, vamos pular pra cá já, que a gente ataca ali naquele lado. Aqui eu vou colocar a ordem pública no próximo turno. Pode melhorar esse negócio de crescimento, tira esse daqui. O Azog, vamos lá, o que você vai passar pra mim, os Orcs que você liquidou? Que é bem melhor do que eu tô usando. E aí, Júnior, boa noite, tudo bem? O Gorobad continua de guarda em Grote Mingo. Ué, hoje a gente vai cercar o Monte Gumbad, né, aproveitar que eu vou pegar esse ouro deles, já que tá na minha cara aqui, o Tz-Z-Z, tá quase sem exército. Embora o meu também não esteja uma beleza, mas é o suficientemente pra gente bater na galera dele, é bom que a gente pegou o pessoal dele machucado já. Então, tem umas doidas aqui. Ainda bem que fica salmo aí pra isso, né, porque olha, fazer campanha no Warhammer em live é assim, ó, plá, em um dia eu passei 50 turnos, né. Então, se não acompanhar realmente, fica perdido. Monturzeg, eu poderia melhorar você. E aí, Maggie, João, boa noite. Aí, o bot não avisou ainda, é que ele demora um pouquinho pra avisar normalmente. Deu nem 3 minutos de live ainda. Vou jogar Valhain, durante a semana é complicado, Maggie. O pessoal vai dormir cedo, aí nem compensa puxar Valhain. Só quinta e sexta que eu não tenho aula, se eu tiver disponível, eu abro live mais cedo, dá pra jogar. Essa vista de live ainda tá no turno 41. Oh, merda, fui exposto! Depende da campanha, né, melhor falar assim. Tá, calma aí, que eu até perdi o que eu tava fazendo aqui agora. Ahn... Monturzeg, né. Não tem aquele bondo de aumentar a renda da província. Mas compensa melhorar aqui, sim, pra os anões não recuperarem. Tá, então ali já deixei construir nas torres de cerco. Já mexi você aqui, Gorbáj não vai lugar nenhum. T-Z7 já está caminhando de Zulfur também. A Zog tá trazendo as galera aí pra mim. E, aparentemente, machucaram o meu herói... Goblin? Ok. Dá pra pegar mais um Big Boss. Big Boss normal, Big Boss selvagem. Bom, tem que focar no selvagem, né, velho? Então, vou pegar esse tortureiro aqui. Tem que ir pra zancar sangue. Quando o chefe de guerra quer arrancar uma confissão, ele chama esses rapazes de arma... Hã? Rapazes da arma afiada. Obigência mais três. Dando da arma base mais 35%. Mais 35%. E esse aqui, segundo a vez que a gente tá jogando, aqui dos subs, é o... Nicolas agora. Então, Nicolas... Arranca sangue. O exército do sub tá saindo, velho. O exército do sub tá saindo, velho. Talvez seja mais... Sim? Tomara, tomara. Estamos tentando ainda. No momento eu tenho só um... Dois, três, quatro. Dos heróis. Aí cinco se contou o senhor de exército, mas o senhor de exército normalmente o Mishai. Eu tenho que pegar a cabeça. Sei lá. A gente tem gastado sucata ali nos rapazes. Tô achando a campanha dos anães do caos. Por que eles têm um minotauro gigante e uma esfera não? Tem alguma explicação ou por que os caras do monge não colocaram? É porque aquele minotauro é uma representação do deus do caos que eles servem. O... Hachute, que é o deus touro. Tá aqui, vamo... É, acho que dá pra botar a capa aberta. Vamos lá. É, tipo um golem, exato. Como se fosse um golem pra eles. Beleza aí, Frit. Vocês fiquem aqui. Vocês pra cá. Carlos desnorte que vai ser útil. André e João fiquem aqui na frente. Junto com o... Tem que ir lá atrás pra incomodar os reforços. Essa é a linha de frente, exatamente. Essa é esse cara bonito aqui, ó. Esse rapaz lindo e maravilhoso aqui. Esse cara da frente com dual wield. Mostrar as unidades, bicho. Calma aí, então. Esse aqui são os rapazes da infantaria básica dos orcs. Não sei se você já viu essa aqui. Esse aqui são os orcs selvagens, que é praticamente a infantaria básica dos orcs selvagens. Esse aqui é uma versão de lança. Interessante grandes. Esse aqui são os orcs selvagens de cara azul. Que tem um pouquinho mais de dano perfurante. Na verdade eles tem dano perfurante, o outro não tem. É, então eles tem dano perfurante. Tem mais dano de arma. E aqui são os nossos heróis, orcs selvagens. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui da frente. Esse aqui é o chefão orc normal. Então parece com os rapazes. E aqui é o chamangoblin orc selvagem. Que a gente tá usando. Aqui é o argumento nomado, que é os lobeiros. Que eu prometi mandar embora depois dessas batalhas aqui que eu tô tendo. Que eu não vou usar goblins por enquanto. E eu faço exército tematizado, vocês me conhecem. E aqui é a causa de Snotchling, que é a galera que fica tirando cogumelo nos inimigos. Enquanto atropela todo mundo aí. E é isso. Vambora. Então o Zag tá assim, isso é a resistência física para os orcs selvagens. Mas é assim mesmo. Afinal é a unidade que ele foca e dá bônus, né? Então é o que tá forte mesmo. É nóis, Adrig. E aí, rapaz, sai daí. Tem um monte de projetos aí, eu não tinha visto. Então no caso é você pra lá. O maior ruído do Zork. O maior ruído do Zork. Apenas-se rápido. Apenas-se rápido. Agora que a gente usa um lava-in-nois. Dá pra usar um lava-in-nois aqui? Lá vai-nois. Lá vai-nois, lá vai-nois, lá vai-nois. Eu quero matar algo? Não tem mais. Lá vai-nois. Não vai-nois. Morando rápido. Descubrando. Vá pra cá. Vamos lá. Nós estamos no grande momento. Nós estamos no grande momento. Vamos lá para se não fosse um papel. Vamos te cumprir. Vai para a Espanha! A nave deles coloca a galera em volta aqui. Dá para alcançar os caras aí e deu, né? Boa, boa, boa. Pode seguir encher o saco deles, velho. Aquela bruxa é só o Gronk pode executar ou ela não liberou a opção? Não, qualquer um pode executar ela, velho. Só não tem ainda. Eu acho que qualquer um pode. Eu não tenho certeza agora. Você me deixou na dúvida. Ainda não, Arthur. Estou seguindo a lista de pedidos que me mandaram aqui, velho. Mas eu vejo depois. Lá vai nós aqui agora? Não tem pouca gente brigando aqui. Eu não vou acessar eles. Eu não vou acessar eles. Tá bem pra cá você, Orcs Azuis, que eu preciso de vocês aqui. Estou ligando com uma caída aqui. Eu vou pegar um de vocês pra cá também. Esquece um pouco os caras aí. Vem pegar os que tem um deles ali na frente. Vamos fazer isso. Vem! 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 Oh, chaud! Ficou preso, vem pra cá, vem pra cá Pode sair vocês na fase de lança As guarnições tá melhor velho, coloquei um mod pra arrumar isso E reverso, boa noite, tudo bem? Tô com todo o Brasil lutando ali com o Torg, o cara não cai não Ae, caiu, caramba Vamos lá vai nós machucar o Torg aqui agora Só machucaram, quero eliminar ele pra não vir um cara de vida cheia depois Ai correu já Ele também já tá correndo Boa, 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 boa Um fácil pra quebrar é um gelo, tô conversando com o irmão do meu namorado Cara, isso aí mesmo, pergunta a gosto, o que ele gosta de fazer Aí jogando conversa fora velho Tá fazendo o que? Foge os planos pra semana nessa poa Só essas coisas aí já ajuda já Desenrumar a conversa é mais fácil A questão é, a outra pessoa tá afim de conversar com qualquer coisa Aí é outra história Tá, para de seguir ele Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para... Embaixo dele não, escurrei nas vidas Resumo, boa noite, tudo bem? Só perseguindo os polvinhos aqui, né? Porque eu vou ter que lutar na cidade depois É bom a gente gastar o mínimo possível de unidade aqui Mas não sobrou quase nada dele não, velho Qual do tower você acha mais detalhado? Eu acho o Empire do tower, detalhado em que sentido? Nossa, eu já odeio, na moral Foda, velho A gente acha que a gente tá feliz na vida e a minha pessoa lembra de um negócio desse, velho Acabou com o meu dia agora, vou acabar lá, velho Isso aí é o pessoal que tá falando aí, Junior, eu nunca disse isso não, velho Foda-se, velho Foda-se, velho Foda-se, velho Aqui eu vou só ocupar Túbulos e mercenários chegaram Escudo de Pitolos, descoberto pela primeira vez por saqueadores de túbulos no extremo sul Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéter Defesa de corpo a corpo mais 5 Resistência de ataques à distância mais 10% Tá, aqui já tem ouro, já tem o negócio de ordem pública Mas eu vou tirar o negócio de ordem pública pra colocar a guarnição primeiro, né? Mais importante Já que eu não vou ficar de babá nesse lugar aqui Pode pegar... Os Snotling, pode pegar os Snotling, só pra segurar essa linha de frente aí Porque o Snotling não bate, ele segura a linha de frente até você dar a volta, basicamente Aí eu ponho o pé de Gork pra hoje E o João a gente coloca atacar corpo a corpo Eu tenho visto o futuro Eu tenho visto o futuro O que eu vou fazer? Me conforme o negócio, tem Skaver aqui? Tem Skaver aqui? Tem Skaver aqui É o cara do clã Ferroso Três cidades, uma, duas, três, certeza Coitado que não tem guarnição nenhuma dessa bagaça aqui ainda Coração desse maldito aqui Então era Peekles, vai tirar um orc meu de cara azul? Ah, eu duvido muito cara, sinceramente Tem três nomes aqui na fila, velho Agora tem dez, tem dez Tem bastante coisa pra nomear já Não tem um cara, velho Você fica aqui, vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Ah, você aqui, você aqui O grandão pode ficar aqui também O grandão pode ficar aqui também Eu não tem como dar reembolso nesse ponto do chat, velho Olha o faco, eu não consigo posicionar todo mundo Mas aí fica realmente difícil, né, velho Ah, fica aqui mesmo, foda-se Onde está a força? O Warboss O Warboss Maddy, você está pronta para matar? Chama lá o Celso do Chupano, velho Assim que chegar a vez dele eu faço, mas é que tem uma fila gigante ainda, velho E é minha economia na infinita, não é só vocês o atrapassam, velho Correia para um pouco mais rápido. Vá, vá, vá! Pronto! Veshu, o que você quiser! O que você quer dizer! Preciso, Presidente! Doblinhos! Corre! Eu tenho um grande trabalho! Quem me invocou aqui no meio é suicídio, velho! Relaxa, relaxa, relaxa! Segura as pontas! Agora vai! Corre, caraiiii! Vou mandar o Lord Savage pra cá! Você aqui, você ali... Você ali, você aqui... Minha formação já bagunçou tudo de qualquer jeito mesmo, então foda-se! Volto que eu jogo raio! Sucesso! Minha formação já bagunça! A Avenida Fogar! Escolhe o Lord Savage. Libida! Vá, possêm! Lá, possêm! Não, impugna! Sine! Com licença! Se juntar o Lord Savage. Com licença! Rápido! Fogar, galera! Vá, possêm! Ai, é magia que machuca meus orcos, ataque físico não, é magia, arrebenta os orcos que você vai Eu sou rico e não acontece nada, é só para se você tentasse o ponto A única coisa que acontece alguma coisa é os pontos da loja de escavação itens, pode aparecer alguma coisa na tela Já é melhor que nada O chavete cinza da ruína veio brigar o que quiser Completamente insano rapaz Fica bom o meu sonho, posso fazer um eu sou rico na loja para vocês ficar felizes Fica bom o meu sonho Só que ele acha que desperdi de ponto porque aí você vai perder pontos de sorteio Já que eu uso aqueles pontos de sorteio É só deixar os rapazes ai, os orcos selvagens cortando e fatiando todo mundo É até que esse com o Drone astronauton ta fugindo ali ó Mãe minha povos Aí sim, Meg Acho que o cara vai correr até o final do mapa lá Esquece eles, esquece eles Vamos ir pra cá Vamos flanquear os caras aqui nesse túnel 7 dorks 5d 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 6d 5d 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 6d 5d 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 6d 6d 5d 6d 5d 6d 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 7d 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 9d 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 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 Essa é a minha terra. Começa a guerra. Os garotos são desesperados. Para a guerra. A que quer dizer. Hã? Então, deixa o negócio da bruxa do rio lá. Perguntaram, né? Aqui olha. Todo mundo tem acesso então, tá? Agora finalmente para você tirar a duvida, bruxa, troll ou gigante do rio? Qualquer facção de orca pode executar ela, tá? Tá lá. Bastaria os raflens? Por que, velho? Parece que eu tenho crédito. Faça o que eu digo. Faça o que eu digo. Hum, cara que hirne Põe isso daqui A ordem pública Aqui Não vou mexer em nada Vou melhorar aqui o mote com barra de ouro Deixa eu ler o primeiro aqui Nessa caverna os rapazes acham umas pedras brilhantinhas Que o chefe deve pagar uns molhantes pra elas É a mesma coisa das joias Alguns povos servem pra atirar globos inúteis Já outros tem ouro e outras coisas que brilham Manda uns squeaks farejadores atrás delas É a mesma coisa das joias Não dá nada não Eu tenho meus poderes místicos Eu tenho meus poderes místicos A coisa mais fácil do mundo é uma campanha de raflis agora Iiii Iiii Ih, nada, nada de boa Os caras já vão botar medo do Nurzeg aqui Sai fora Então eu não posso lutar essa batalha manual com o ratinho Porque por algum motivo esse ratinho está crescendo o jogo E você vai botar manual com ele Algo está muito errado com ele Então eu vou ter que perder algumas unidades aqui Nossa Ai, mas tá bom né Acabou a paz nesse canal Acabou a paz Acabou a paz Ai... 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 Eu não vou botar o cara esse negócio Ai... A Cristina Eu não aguento mais, eu não aguento mais! Mano chega velho! Eu vou aumentar os pontos pra 10 mil, pera aí. Vou aumentar os pontos pra 10 mil, o que que vai resultar dessa merda velho? Eu vou aumentar o custo pra 10 mil e não vou reembolsar. Puta merda velho! Vou colocar 10 mil! Não faz! Consegue, faz o seguinte aqui rapidinho. Caralho, eu dei minha vida! Não vai parar nunca, velho! Ai velho, não vai parar nunca, mano! É um burro trapaceiro! Eu não vou conseguir ler nada, velho! Episódio ou samba! Eu não vou conseguir ler nada, cara! Não dá, mano! Samba não morre, velho! Ai, caralho, mano! Vai ficar dificilmente, né? Ai, caralho! Imagina no carnaval essa merda! Imagina no carnaval essa merda! Deixa eu ler um item! Um item! Posso ler? Um item! Um item! Um item! Só isso que eu peço! Um item! Um item! Por favor! Senão não vai sair nada aqui, velho! Elmo do trapaceiro! Esse capacete sujo e danificado Pode parecer genérico, mas é o Elmo do trapaceiro! Podemos ter quatro e protege o portador! Armadura mais dois! Defesa do armadura mais dois! Um item! Um item! Um item! Eu não consigo ler um item, velho! Ai, nem fuderam! Esse cara tá muito legal, velho! Pelo amor de Deus, gente! Ai, mano! Um item! 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 Esse mod... Esse chat só pra emotes não funciona, velho! A gente já testou aqui já! Vai doido isso aí! Dá pra digitar normal, não entendi nada. Vou botar o poder do Wagon por Zé que não tinha colocado ainda, não tinha visto. E você... Não digita nada, velho. Defesa vai pra corpo. Eu não tenho que pegar as unidades aqui. Ah, agora deixou. Samba! Olho Samba! Vamos lá! Onde eu vou fazer isso? Aí, legal. Já tenho que pegar as unidades ali. Aqui vamos colocar, então, crescimento. Ahn... Faltou uma unidade? Oh, porra. Ah cara, põe um Snotling aí, velho. Qual melhor que vocês têm? Pinga da Bra, bombas contra grandes, resistência da distância. Se esse aqui é anti-fantaria... Esse aqui já tem anti-grande, né? Posso aumentar ainda mais o bombas contra grandes deles. Vou deixar eles tanque. Acho que eu vou aumentar dois bombas contra grandes e dois eu coloco resistência. E esse aqui tem a mesma coisa? Esse aqui só compensa deixar tanque então, né? Eles são anti-fantaria, não anti-grande. Quem tem uma brilhante ideia de colocar esse sistema na live? Ah, esse canal inteiro maravilhoso, cheio de altas ideias, né? Imagina que é tipo uma mesa de executivos conversando. Só que todos os executivos são colocados por macacos, velho. Aí é o nosso canal aqui, né, velho. Aí é o nosso canal aqui, velho. Aí é o nosso canal aqui, velho. Vote for a guerra. Move agora! Eu sou o maior. Então, se você quiser, venha pra cá. Faça o que eu disse. Aí, esse é o macaco não. Ei, é o macaco! Macaco! Já chega de olhar. Macaco, tem qualquer outra coisa em que eu... Macaco! Jamais compararei vocês com a Blazer. Vocês não merecem tamanho de xingamento. Vou colocar aqui guarnição. Veja a força! Hummm... Eu até esqueci o que eu tava fazendo praticamente. Mas eu tô tentando lembrar, velho. Aos poucos a gente vai recuperando o ritmo aí, velho. Depois desse streak aí fica difícil. Então, eu já mexi você, eu já mexi você. Então, eu já mexi você, eu já mexi você. O que? Hummm... O que é que eu vou guardar o negócio? Pode tirar o negócio aí dos emotes, viu? O Ifrit. Você vai ficar aí pra cima. Não funciona assim não, mano. O melhor vídeo da Blizzard é aquele Warcraft Refunded. Que é a redublagem em cima do Reforged. Nossa, é muito bom, velho. Eu acho que é isso. Agora é rumar a Zulfbar e acabar com esses caras aí, velho. Foi só passar os Orques Selvagens e Silvéticos pro Urzac. Ficou baratinho. Pode tirar esse mod emote aí, não funciona não, mano. Cadê aqui? É, eu tava tentando beber água aqui, mas tava realmente difícil, velho. É, eu tava tentando beber água aqui, mas tava realmente difícil, velho. Posso cuspir real aqui, velho. Golg e Morg, welcome news. Aliança Militar, não. Como seu futuro rei, eu te pedo para refundar essa terra. O que? Você perdeu sua mente, Arthas? Então, você já ouviu de Wurzac? Os poderes de Wurzac? Os poderes de Wurzac? Ok. Esse aqui já apareceu, vamos ver quem é o verdadeiro idiota. O que você quer? O fabricante. Que nome, hein? Eu ainda não estou seguro. Agora, vamos lá. Bandeira da Velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana. Como se tivesse uma ventania. Aqueles que seguem a travessa e entem pé no íntimo bem maior. Velocidade mais 18%, tem multimanha Fadiga. Fica o vigor perfeito, né? E, caminhante. Fica aqui o Azog, aquele Orc do Hobbit, né? Deixei aqui do jeito que pediram, só coloquei o nome do cara antes. E, põe a patrugada em marcha. Liderança. Arthur, eu estou seguindo a fila que mandaram de pedido. Dando pulo de alguém na frente aqui, mano. Senão eu não vou estar respeitando os pedidos, né? Se eu botar o seu na frente toda vez que você pedir, aí fica meio chato pras pessoas. Então ainda tem o pedido do Nicholas. Aí depois vem o Bob, o pisador. Aí depois vem o Taurox. Aí depois vem o outro seu, que é o Zurk. Aí depois vem o Junior. Depois vem o outro seu. Depois vem o Reverso. Depois vem o Whisky. Depois vem o Master. E depois vem a Meg. No caso dela é do Herói. Então se eu puder pegar o Gobbit, eu já consigo fazer. O resto é tudo Senhor de Exército. Quando é Senhor de Exército, eu preciso ter a renda para fazer o Exército antes. Quando é Senhor de Exército, eu preciso ter a renda para fazer o Exército antes. Não adianta nada. A fila é injusta? Rapaz, você tem três espaços na fila. O Ramal ele tem um. E a fila é injusta, velho. E a fila é injusta, velho. Agora pronto, né? Kulkin Mokok vem. Kulkin Mokok. 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 Cara, eu pretendo clicar no YouTube, né? Só tomar copyright de canal de anime é foda. Mas eu pretendo, velho. Eu pretendo, eu pretendo. Eu vou tomar, eu vou muito tomar copyright, eu tenho certeza. Essa musiquinha de fundo deve tomar umas... Certeza que tem coisa, né? Se eu tomar copyright, acabou o samba, tá, gente? Eu tô avisando aqui, velho. A gente pode tomar uma do bola também, então. Nossa, velho! Me manda no Discord umas falas do bola cortada aí que ajuda bastante, velho. Coisas que vocês querem ver e tal. Eu espero que essa musiquinha de fundo você pode tomar copo de qualquer samba, então. Quantos copos você tomou nesse vídeo aqui? Todos. A resposta certa é sim. Ahn... escudo é forçado? Não, escudo é forçado da arma. Não, puta samba chato, velho. O Andy fez com essa ideia aí, meu. Não aguento mais, velho. Não, puta que era chato, velho. Se o cara não acabar, você já sabe por que, velho. O samba custou tudo. É isso. Se o cara não acabar, você já sabe o motivo. Tá, então já mexi todo mundo que tinha que mexer aqui, né? Acho que o Nicholas pode ficar por enquanto com a Zoggy, aquele orc do Hobbit, né? Os outros não tem espaço ainda. O Sr. Copson vai morrer, de fato, mano. O que te custou o samba? Tudo! Colocar aquele level 4 pra melhorar esse marco aqui de novo. Porque ele é muito bom. E... é isso aí, velho. Estão quase atingindo o Hobbit, velho. Aí provavelmente eu vou lançar um no Império. Tô pensando ainda. Tem que ser alguém que compensa. Acho que a Tileia, né? Que tinha visto que valia a pena. Eu quero que você ia pular pro outro lado, ou se eu ia pular pro azul, velho? Se eu ia pular pro outro lado, até colou. Tomara que você já soa mesmo, viu? Que olha... Mas a questão não é nem pra eles não nem, velho. Porque esse negócio de música, às vezes tem uma nota. Uma nota que quer que, sei lá, apareceu com uma música que tá em top trend aí, sei lá. E aí os caras falam, essa nota é da minha música, hein? Essa nota é da minha música, hein? Ai, meu caralho. Esse cara parou a tecnologia aqui, né, velho? O cara realmente foi pro outro lado lá, mano. Como? Como que eu não peguei ele? Nem fudendo. Nem fudendo. Costa neles. Esses Goblins tá precisando tomar uma liçãozinha, né não? Tá, já repousa mais 10% pra unidade de Goblin. Resistência física, mais 5% pra unidade de Infantaria Goblin. Goblin da noite. Direça mais 3 às unidades de Goblin. Coloca... Sem mimimi, que dá obediência. Xe, vem pra cá. Forge Master bugado aí de novo. Meu Deus. Eu realmente me arrependi da minha decisão lá. O que é o Samba? 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 Pode colocar esse daqui. Agressor confiante, confiência chave para o processo de operação no campo de batalha. Consumido as invasas batalhas ofensivas. O que é o Samba mais 2 ao atacar. O que é o Samba mais 2 ao atacar? O que é o Samba mais 2 ao atacar? Eu já leio rápido normalmente pra dar tempo de ler e incomodar. Agora tem que ler rápido antes do próximo Samba, velho. Por que é o Samba que é o Samba? O que é o Samba que foi o Samba? O que é isso para o Zeg? Que Pattamos nem Spoiler ocupa Rouba dentes, carruagem de lobos dos gobeis Depois que os gobeis da noite perseguem e derrotam seus inimigos Só eles sabem que tipo de coisa profana que vão se suceder Da Ujpikas Que é os montadores de passaralho da lustre Não sei se eu posso executar isso Vamos tomar o que deveria ser nosso Como é que eu tenho acesso aos passarinhos da lustre Porque eu nem estou na lustre Apenas os rapazes Que conseguem montar os maiores e mais selvagens Dos picadores E alguns dias em que cada pássaro Comeu pelo menos um de seus montadores Martelo de Gorks As máquinas grosseiras lançam rochas com tanta fúria Que se usar os peixes que o próprio Gorks está nos atacando Outra banda Deve ser outra banda O pássaro vem batendo um aso As galinhas voadoras Aqui a gente coloca agora as reservas mágicas Alguns arcanistas tem a capacidade de armazenar os ventos da magia para outros futuros Proporcionando maior poder mágico nos movimentos decisivos Reserva de poder de ventos de magia Mais 15 Ah cara, é que aqui não é o Brasil né O Brasil é lá na lustre Aqui é o Brasil O mais forte O mais forte Desta é o Brasil O mais forte 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 A energia Mais forte O mais forte aqui esse javaleiro e eu passo 1, 2, 3, 4 rapazes, pode colocar aqui liderança, sem entrega de liderança, o cara vai fugir nunca a gente pode deixar, se eu for brigar aqui com alguém, o green plant vai atacar um monte de gumbage aqui, porque ele está sem cidade agora, a menos que eles confiderem com alguém, que eu espero que não aqui a estrela de prata, pode melhorar essa aqui, a gente enfrentaria, eu tenho que liberar os gomes da noite aqui eu estou ajudando o crescimento, o cara que hirne pode pegar o level 3, mermidens, não tem marco aqui né, mas é uma cidade que pode ficar exposta muito fácil, então vamos melhorar aqui eu vou guardar um negócio, herói, vou botar o nosso goblin, o que pode ser esse goblin aqui dos heróis, deixa eu pegar aqui mais um próximo sub o goto que aqui, então o goto que vai ser esse goblin aqui, e com esse nome aqui né velho, o bootleak é lambibota tá lá aí eu vou mandar ele lá para a tileia para fazer um scout, que eu vou mandar o próximo wag lá, que está quase chegando e... a hora que você está caminhando que se deltar o líder do facção ele pode confederar né, sim acho que desde a campanha da DLC do Grom isso confederar o gringor? não, não estou planejando não Arthur, deixa o gringor na dele lá velho meu rolê aqui é outro eu acho que agora é só realmente passar aqui e é isso ai, talvez não vou atacar de cara lá né, com um monte de bombagem eu acho que não tem guarnição reparada ainda não eu gosto do Asho Errado Otário, mas não estou conseguindo acessar ele no Stream Element é só dar Resgatar Errado vai ter Irão o suficiente, vai vai quando você dá uma exclamação íntens ele te aparece todas as opções ai, a exclamação errada é o... o do cara lá do Choque de Cultura o Corcumor, vem ao nosso lado, quem é esse cara? vai acordo comercial com Trolls eu imagino como é que deve ser esse comércio né, Trolls chega e te dá um pedaço de bosta aí você vem e dá dois pedaços de bosta e troca um pedaço de bosta que ele te deu eu não sei, tá óbvio né velho com um comércio desse eu vou negar ah não, né chega 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 venha vc samba sim, é pra desgatar qualquer coisa por lá hum... eu perdi um snotchling, tá, pode deixar o Goblin não morrer, ou gigante quer dizer Esmagador de Grin, que a gente já tinha lido, né? Paz do Zog. Fiz a essência mágica pra ele. Pingente de Slanesha. Por que eu tenho o Exo jogando de Orc? Não sei, mas alguém vai virar um Senhor de Slanesha aí, ó. Esse pingente foi construído com a própria alma cristalizada do primeiro homem que foi seduzido por Slanesha. Confissão do caos mais síncrona pra esse local. E habilidade pingente de Slanesha. Que dá 40 de ataque corpo a corpo e mais velocidade. Quem que vai ser o seguidor de Slanesha aqui, velho? Coloca no meu Goblin, pode deixar. Colocar a vida aqui pra ele. O Azog, aquele Orc do Hobbit. Vamos colocar da corpo a corpo. O Zeg, eu vou tirando você daqui porque a gente vai já indo em direção à Tileia, né? Nos próximos movimentos. O Tz-Tz também. E os caras cercou aqui realmente, né? Agora a maior paz, que a gente vai eliminar a facção principal dos anões. A gente já se livra de vários senhores lendários aí. Aí. Cajado canalizante. Cajado de prata pura mercad... Esse aqui já lhe, né? Tá, aqui a gente pode colocar agora os rapazes, né? Pra buffar... Pra buffar... Não, se bem que os rapazes é pra buffar... Ah, esse aqui mesmo. Pra usar os arqueiros também. Vamos botar pro Andri aqui, levanta a bunda. Levanta a bunda aí, Andri. E aqui a gente coloca... Treinamentos. Tá, aqui agora. Escada de prata, pode melhorar essa aqui. Overland, pode melhorar. Overheim, com certeza. Ahn... Vale... Nada... Ahn... Acho que dá pra a gente começar a montar um terceiro exército aqui. Talvez R$1.700 a renda. Eu tenho acesso ao Marco daqui? Não, não é só os anões. Tá de boa. Tá, deixa eu ver quem que é o próximo senhor que eu tenho que fazer aqui. É o... O Masturbo. O Ogro. Deixa o Ogro, né? Então, o Ogro é o... Masturbo. E aqui a gente coloca... Chega de Ogro. Caralho, o cara tá a puta o Ogro. Mas eu não vou botar o Ogro dele de Ogro. E aqui a gente pode colocar... Toda a campanha aí. Cara, o Ogro é maravilhoso, velho. Mas o Exército não vai ser full Ogro, não. Vou colocar aqui dois Trolls. É só o senhor Exército. E... Que mais? Pega uns dois Orqueiros desse, dois Javaleiros... E Orque Selvagem, normal. Tem uma carinha de Masturbo, eu também achei. Eu olhei ali e identifiquei. Deixa eu dar uma olhada no top aqui da galera. Então, pode ser a Neferata. Porque a Tileia caiu a força aqui, ó. Então talvez a Neferata seja uma boa. Se eu conseguir atacar a capital dela... A gente vai ganhar uma recompensa boa. Então acho que eu vou participar da Neferata, velho. Fora que ela tá com certeza de uma montanha aqui também, né? Então é uma boa atacar ela. Ah, era outro Ogro. Esse aqui é o Masturbo, velho. Como assim tava na maior campanha? Tava indo errado aí, hein, Junior. Tava indo errado aí, hein, Junior. Estátua de Grom, dá pra gente colocar uma guarnição aqui. Aqui eu acho que tem Trolls, velho. É, eles tão aqui. A capital deles aqui. Por isso que eles fizeram acordo comercial comigo. A gente acaba com essa acordo comercial com a prensa de deles. Pronto. Só me dá aqui, meu. Estátua de Grom. O mesmo local que antes abrigava a estátua do deus anão, Gruni. Agora é uma estátua maior e muito mais roliça de Grom ou Panza. Obediência mais 10. Obediência mais 5. Andado de Goblin. Goblin da noite em todos os exércitos. Guarnição, Goblin da noite fanático. É, diz que o povo quer. Pode colocar esse aqui, ao invés de o do tesouro. Porque aqui é uma província que tem que andar bastante. E aqui, vira Obediência e Crescimento. Tá, então iremos seguir em direção ali a Neferata. Não, acho que o povo já apareceu já, João. Agora vai ser Slanash ou Nérgula. As unidades? Então tá, né? É que o do Korn, eles montaram a página do site, né? Vou mostrar o exército, não foi vídeo, eu acho. Vem pra cá o Urzag. Vem pra cá o Tzé. Acho que a gente pode montar um exército só de Snotling aqui. Porque já serve pra vir um exército auxiliar lá. E não vai custar tão caro. Aqui é a mesma coisa, vamos subindo aqui. Sei lá, pega esse do canhão aqui. E aí você vai puxar mais um Snotling. Acampado pra não tomar atrição. O Thread tá vindo com vontade em cima do Gringo daqui. Qual a sua força, Thread? 68, tá lixo. Em 10 turnos a gente pega level 5, hein? Olha a diferença, velho. Antes de eu colocar aquele mod do... De arrumar o crescimento, né? A gente pegava a cidade de level 5 lá pro turno 100, velho. Tô no turno 47, daqui 10 turnos eu consigo pegar mais aí level 5. Tô 50 turnos antes. Tá, o Guthrie aqui, eu acho que eu vou fazer ele vir por aqui, ó. O que é que eu vou fazer ele vir por aqui, ó? E totalmente sentido. Mas bem que tem que tirar esse equipamento com a guarnição, né, velho. O poder é que eu tô no Snotling aqui, no Snotling da cidade, né? Então pode atirar. Senão não vai ter proteção quando a gente for subir e atacar no Firata. Não vai perder a força aí, né, Firata? Se você subir de força 10, eu não consigo fazer nada em cima de você, velho. Acho que eu já vou declarar no próximo turno o Wagon em cima delas. Senão vai zoar a recompensa. Aí talvez a gente ganhe uma Hidra ou uma Aracnarok de Lava. Vá! Lutas... Isso aqui a gente já tinha visto, porque alguns rapazes roubam os dentes dos caras, então... Vamos achar pra lá pra pegar os dentes aqui. Vem, quinhentos. A gente vai ter a rebelião. Armas do sul. Ah, normal. Por causa da pedra do rebanho ali. Pode colocar mais das lâminas. Se bem que não. Põe aqui de novo, aumentar o movimento. O Wagon já dá pra caramba. Como é que tá a força dela? 10. Aí, acho que tá exatamente o que eu preciso. Falta confesão maior, facção de nível 1 a 10. Então, tá dentro das regras ainda. Ué. Não consigo. Por que não consigo? Eu tenho que ter visão da capital dela? Ah, tá. Tinha clicado, não tinha ido. Põe aqui. Aí, vai dar bom. O mais maior dos ossudos. A gente tem aqui. Acho que ficou pronto a construção aqui, né? Agora, acho que você tem que andar mais longe aqui. Não tão longe quanto eu queria, mas... Tá bom. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Estamos a caminho. Põe a ernição aqui. Pode melhorar a Zufubur. Cara, que rir. O Marco só level 4, né? Então, pode colocar aqui... Dinheiro. Tá demorando. Tem um recorde de 5 minutos, ó. Nosso recorde é 5 minutos. Tem que mais fazer esse Mark também, 2500. Vamo lá. A Definar deve estar com o exército sinistro, velho. Tenho medo. Mas eu não tenho passagem subterrânea, então... Essa é a nossa vantagem. Colocar o treino de catar é onde? Na tela, ué? E a gameplay? Que isso? Já foi o treino de catar é já. O malagor foi destruído? Quem destruiu ele? Cadê, cadê? Devastaram ali. Sem mimimi. Cala a boca, cambada. Senão o chefe vai pegar o 6. Obediência mais 3. Dissidência interna. Uma rede de vagabundo desocupado está semeando a discordia pelas suas províncias e prejudicando a ordem pública. Procure formas de resolver isso antes que estoure uma rebelião completa. O que pode ser? Olha quem vem motivado aqui. Fala dela. Obviamente que eu não vou ficar aqui esperando para brigar com ela sozinho, pois estou trazendo o bonde ali. Não dá para chegar ali ainda, só no próximo turno. Até a gente chegar na capitada dela vai dar para ter tempo de encher esse exército secundário do lag aí. Para o Andrei 2 a gente vai colocar a chefia do pedaço, por enquanto, já que ele está no exército de orcs. Está com medinho dos bichos, vou te dar um bom motivo para ficar com medo. Vai dar menos 20% de perda de vigor para os orcs do exército e ativação menos 30% para a gente volta aqui e esmaga logo. Para o João a gente coloca a defesa corpo a corpo. Aqui já foi todo mundo. Aqui tem dois Andrei, não tem dois Andrei. Esse é o Andrei 2. Se você quiser entender o motivo por trás do nome, aí você pergunte para o Andrei. Força agora! O Andrei 2. E o Andrei! E o Andrei. Ouro Samba! Ouro Samba! Ouro Samba! A Renda vai ser de 140 até 500. Movimentação de 15% vai para 25. Renda de Sack vai de 4 até 6. Ataque para o Pacor para o Orque Selvagem vai de 5 para 12. Renda de Corrente e Pilhagem vai de 4 para 5. Renda de Sporius vai de 6 para 8. A gente vai poder recrutar a escória do Golfo Negro aqui. Deve ser tipo uma unidade de Orque Negro com a habilidade bêbada ali. E agora a gente coloca mais Guardição. Porque a gente não quer perder esse lugar Tá boa, lógico, Aldora Pico do Grão dá pra gente colocar uma guarnição Muralha ali Aqui em Dorf dá pra melhorar Mas o Império não vai atacar ali agora Porque ele tem que passar por Averheim Se ele for pra lá Ele nem ameaçou declarar a guerra na gente ainda também Ah, aqui eu vou colocar Ordem Pública Tira esse daqui Zufbar, tá conseguindo guarnição Show Kragmer pode colocar agora uma muralha aí Pode colocar liderança aqui Blockade pro Red colocar vampiro não vai ajudar muita coisa Alguém não tá com melhorias aí Hum... Nesse aqui eu não vou gastar nisso Snodlings Aumentar a força de 1.600 é inútil né Então põe esse aqui Parece que vocês não tem escudo Querem ir mesmo do Samba Super 11 De futebol É quando alguém pergunta pra você Como é que o Brasil é visto lá fora Você mostra esse vídeo aí Do Ole Samba É assim que a gente tinha visto lá fora Iiiiih Será que José tem força suficiente para isso? Olha Olha se fosse só Neferata Eu diria que talvez Ele tem que pôr corco selvagem esse exército dele aqui Só os rapazes não vai dar conta Porra José Espere os reforços É 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 Não tem isso aí mano Empalador Duh Os goblos já é bom te esconder Só falta aprender a apanhalar Atacar corpo a corpo mais 3 Proceding de infantaria goblin Goblin da noite Os bloqueios de sucata para os goblins Carrocos de alavancas Talvez Usa Vem pra cá Usa Não dá pra gente pular ali na frente deles, mas a gente consegue meter aqui E aí sim atacar os dois aqui Aí sim, aí a gente coloca pra magra particular esse daqui e esse daqui E eu vou lutar lá, né? Porque é a primeira batalha que a gente vai ter contra a Neferata, né? E já que ela tá presente, nada mais justo que a gente ir lá bater nela Leopold! Leopold não me lembra Pernalonga Tá, pode colocar aqui vocês Se bem que até compensa ter bloqueio de project, né? Os mortos da Neferata tem arco e flecha Na real na minha coletânea qualquer mortuívo pode ter arco e flecha Esperar os reforços da superfície chegarem aí Vai ser muito mortuívo pra matar, velho Daqui a pouco já começa a travar aí A Leona de Kingfire era brasileira, nem lembro Mas o jogo é onde tá mais engasgado Só quando é mais forte A Hermione A Grazada Agora o jogo tá dando uma desengasgada Tem quase 8 mil Na parada Tá parecendo Bom, para quem não conhece, aqui são as unidades do orgue selvagem grandão, né, esses carinha aqui Bora dar um resultado de 5 apés aqui, provavelmente São um pouquinho mais fortes que os orgue selvagem normal, né, além de ser anti-grande, por ser os grandão Qualquer unidade do orgue grandão é anti-grande, menos esses aqui que são os orgue grandão de clava Os orgue grandão de clava, eles são antifantaria, então eu sou um pouquinho mais feliz por isso Você quer cargar na sala da cripta? Pessoal tem um tanto dano de flash Tá, o nosso reforço deu a gente se matar lá então Então é aí que eu fiz caquinha Agora sim Vamos aproximar ele aqui, todo mundo juntinho Vamos, 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 vamos Tem um pouquinho a mais, ó 4 exércitos de orques, que são 2 exércitos, 2 voagues Versus 2 exércitos da neferata Que aí sim tem 40 lá Esse cara sozinho aqui Anões, esqueletos Ah, vou até pegar ele sozinho, né Ó o pau quebrando, pai, eita porra, vai começar a quebrar o pau daqui a pouco Hum, tô vendo uns cachorrinhos vindo atrás da gente aqui Manda um oi Se vir esse zoro da cripta a gente baixe nesse também, porque a gente é um anti-grande, pra ver se você quer dar Calma aí que eu quero mandar todo mundo dar charge bonito junto, né? Só fica feio, eu quero todos os orques gritando num som único, de ódio Vocês aqui, 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 aqui Quem precisa de estratégia pra estar jogando de orque, né? Vai pra cima, velho Dá mais orque selvagem Sim, talvez vai travar um pouquinho, né? Mas é muita gente, velho Sim, talvez vai travar um pouquinho, né? Sim, talvez vai travar um pouquinho, né? E o PC não aguenta, tamanha as batalhas épicas O Warhammer me proporciona Ah, sim, bem, 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 bem Não vou falar que é igual cortar manteiga e bater o morto-vivo, né? E o PC não tem muita carne que me batou Tem um zumbi perdido aqui Tá, pega aqueles arqueios ali, né? A infernata tá recuada, nossa, que é o lío, pô Quem é esse palco coitado aqui? Pode ser esse cara ali Cavaleiro negro aqui Pode banquear aqui, que são só esqueletos de foice, danada Deixa eu tocar forja o esqueleto Batei dando perfurante Um zague, temos um lavar e nós aí, temos Here we go O atleta do orta, mano Para, tá doendo A infernata também deve estar falando isso lá, velho Nem sei onde ela tá, mano Certeza que é aqui, ó Ela tá aqui Chutando alguns orques rapazes ali E aí 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 A exército da neferada estava em marcha, só o primeiro que já morreu todo mundo A exército da neferada estava em marcha Aqui vamos! A exército da neferada estava em marcha A exército da neferada estava em marcha Só para que eles perseguissem a milícia livre aqui, já que eles não são mortos vivos, eles não derretem Agora o caminho para ganhar nosso prêmio de aranha na Canarok está muito suave Vai ter que apagar mais quando os anões do caos veem que a gente está se expandindo para cá Eles decidirem subir, porque eu estou em guerra com eles por causa do gringor Tá bom já E aí Vamos lá